Você ainda canta? Você cantava na patotinha? Foi sua primeira experiência como cantora? Você ainda gosta de cantar, soltar o teu... Me vê um ré. É... Só pra ver teu timbre aqui... Só pra ver um... Ele... Posso fazer uma pergunta cantando? E você, de repente, me responde cantando? E a gente vai até pra casa junto? Ok. E me vê uma canção com as querres. E aí, eu tô vendo o Caetano e a bossa nova vindo. Eliana, me diga como você faz pra conciliar teus jobs. A minha parte já acabou. Tá, tá. Que job que você está falando, meu amor? Eu tô falando basicamente Você sabe É do Silvio Santos No SBT Que volta e meia troca tudo pelo Chaves Mas comigo nunca aconteceu Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus Mas comigo nunca aconteceu É sinal que você vai pro céu Ninguém tá livre disso Nem Patrícia Brava Mel Muito obrigada Foi uma canção que a gente fez aqui agora e compôs Agora, tem gente que passa, repassa Outras pessoas topam tudo por dinheiro E fazem tudo por amor E escrevem outros títulos mais ridículos do que esse Pegando trocadilhos Que louco, hein? Tá gostando? Que bom, obrigada Chega agora do Checklist Silvio Santos Já tomou esporra de Silvio Santos? Já E revidou? Não Não tem como Já tomou drinks com o Silvio Santos? Nunca Já viu ele bêbado? Nunca Você fala com ele Vocês saem Mas não tem essa Por exemplo, você nunca cheirou a cabeça dele Não O máximo que eu já cheguei perto foi pra dar um forte abraço E agradecer por tudo Tem ciúmes de Maísa? Eu? Pelo contrário Eu tenho o maior orgulho da Maísa Porque ela cresceu e tá virando um mulherão E fala coisas muito importantes E representa muito bem a juventude Eu acho a Maísa genial Ela é muito inteligente, ela é um gênio Ela é um senhor, né? Tem 95 anos e engana a gente Você já foi em algum aniversário na casa do Silvio? Aniversário na casa do Silvio? Não Mas eu já estive lá na casa dele, mas não em aniversário Você já mandou um gemidão do WhatsApp pra ele? Acho que ele nem usa Já riu de alguma piada dele por medo de ter que voltar pra Record? Não precisou Já trocou algum presente que ele te deu? Aliás, ele já te deu algum presente? Já Já me deu Não, nunca troquei, não trocaria Não agindo doida, né? Pra trocar um presente do Silvio Eu passo no corpo, eu faço bisfolio todo com o presente dele Já viu ele brigando com o Rocky? Brigando? Não Brigando, não Ele é muito delicado com a plateia Então, por exemplo, ele tem muito carinho Ele não gosta que atrase Ele tem carinho pelas pessoas que vão assistir Ele pede pra que as meninas passem na maquiagem Pra fazer maquiagem, pra estarem bonitas Ele se preocupa muito Não julga, não Mas com... Ele não Eu tava cheio de job pra fazer É coisa paga, post paga Não tive condições E já entrou depois dele no banheiro Ele tinha um tarugão Depois do seu primeiro comercial Depois de você ter entrado pro grupo A Patotinha Você foi chamada pro grupo Banana Split Sim. Como é que foi esse convite? Quer participar da banana? Vem pra cá. Como é que surgiu esse... O Gugu Liberato tinha esse grupo, que era um grupo de lambada. Uma das meninas ia sair. E aí falou, bom, Iliana, tal, a gente ficou sabendo que ela vai bem no grupo A Patotinha, tudo, vamos fazer um teste. Aí fiz um teste. Fui participar do programa Qual é a Música com o Silvio Santos. E como eu era a menorzinha de todas, porém muito esperta, porque nós pequenas somos muito fofas... Você comparada a mim, você é gigante. O que você acha? Tem um metro cinquenta e dois. É, então é verdade. E aí, o Silvio Santos falou assim, olha a banana nanica e tal, começou a me zoar com a história da banana nanica, mas a banana nanica, no final das contas, quem conhece banana sabe que é grande, não é? Ah, é. É, é supernante. É a banana supernante. É, ela é boa. E aí, ele viu um grande potencial na nanica e deu certo, me chamou em 1991 pra eu apresentar meu primeiro programa no SBT, que foi o Festolândia, depois teve Sessão Desenho, depois teve Bom Dia e Companhia, depois Eliana e Companhia, e aí foi. E hoje é esse grande sucesso.